Olá, tudo bem? Você sabia que além dos quatro grupos sanguíneos mais conhecidos, A, B, A, B, O, positivos e negativos, nós temos outros grupos sanguíneos que são muito importantes? Sim, atualmente são conhecidos 44 sistemas de grupos sanguíneos. Então você deve estar se perguntando, por que eu nunca soube disso? O que acontece é que para a maioria das transfusões de sangue, o que mais importa é a compatibilidade A, B, O e R, H. Mas para uma parte dos pacientes, principalmente aqueles que recebem muitas transfusões, esses outros grupos sanguíneos também são muito importantes. O que ocorre é que após muitas transfusões, esses pacientes formam anticorpos contra o sangue dos doadores e as transfusões ficam cada vez mais difíceis. Assim, para conseguir sustentar transfusões compatíveis, nós precisamos selecionar um tipo de sangue cada vez mais parecido com o sangue do paciente. Para conseguir fornecer esse tipo de sangue, o hemocentro já há alguns anos faz a tipagem de uma parte de seus doadores para esses outros sistemas de grupos sanguíneos. Hoje, o hemocentro conta com quase 50 mil doadores já testados e você pode ser um deles. Agora, o hemocentro está enviando uma mensagem para que os doadores com essa tipagem especial saibam da sua importância e compareçam para doar. A princípio, será uma mensagem geral para incentivar o doador a retomar as suas doações. Além desse comunicado, o doador também poderá ser convocado por mensagem quando um paciente com o seu mesmo perfil de sangue precisar. É importante lembrar que alguns pacientes podem ter um tipo raro de sangue e quem sabe você será o único doador que poderá ajudá-lo. Então, fique atento às mensagens e compareça para doar. Até mais!